A gente fala agora sobre a eleição presidencial na Argentina. Depois das prévias deste domingo, os partidos mais bem colocados começam as campanhas de fato. A alta abstenção indica que a busca pelos indecisos será uma das metas dos três principais candidatos. É sobre isso que a gente conversa agora com o editor de Internacional, Marcelo Favalli, que está aqui no estúdio e vai nos ajudar a entender os números da apuração. Boa noite, Favalli. Boa noite, Vitor. Uma saudação especial a quem nos ouve, a quem nos assiste. Bom, até domingo nós tínhamos projeções, pesquisas de intenção de voto e daqui para frente começa a campanha de fato na Argentina e agora a gente tem números concretos. Vamos a eles, é uma repetição aqui dos dados que a gente tem apresentado desde ontem, mas eu quero trazer, além da concretude, alguns pontos de intersecção. Então, Javier Milley se torna o grande personagem aí das passo que são prévias obrigatórias na Argentina. A população é chamada para convocar porque apareceram 30 candidatos, então, à eleição presidencial, a um enxugamento daqueles mais bem destacados, inclusive dentro dos próprios partidos. E o Javier Milley, ele surpreendeu com o resultado. Ele vinha crescendo nas pesquisas, mas a apuração, o dado final, é muito superior ao que se previa que ele chegasse. Juntos pelo câmbio, né? Juntos pela mudança, que é uma combinação da centro-direita, Patrícia Buric, então, avançou. E o importante é que esse conjunto de forças, ele representa ou representou 28% dos eleitores. Isso é um dado bastante concreto, bastante importante. Eu já vou explicar. E aqui a União pela Pátria, que é a composição governista, ou seja, o presidente Alberto Fernandes e a sua vice, Cristina Kirchner, que formam ali um kirchnerismo, melhor dizendo, um peronismo, vão ter, então, Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, como o seu candidato. Ele está um pouquinho abaixo da centro-direita e mais distante dessa extrema-direita, ou, então, o ultraliberalismo de Javier Milley. Queria mostrar para vocês a composição da votação, que isso é muito importante. Então, o Javier Milley, que aparece aqui, a liberdade avança em azul, ele aparece nas principais, nas principais não, mas na maior parte das províncias argentinas. E eu estou falando aqui de pontos em que a agricultura é uma força motriz da economia. Mas chama atenção para esse detalhe aqui, esse recorte, onde está a cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires, que é a maior densidade demográfica da Argentina, que é a maior concentração de pessoas e onde também tem a maior cidade, a capital e a maior riqueza do país per capita. E aqui a gente teve, então, este partido governista, mais de centro-esquerda, mais da situação. Se repete em outros pontos e aí essa coligação da centro-direita, que embora tenha muitos pontos, a Patrícia Burit, que vai ser a sua representante, então, a candidata, aparece com força, foi majoritariamente votada em uma região rica, que não coincidentemente é a região que faz fronteira aqui com o Brasil e o Uruguai, que vive muito desse fluco de exportação de produtos. A gente entende aí, essa foi a composição que eu peguei de ontem, quando tinham quase 98% das urnas apuradas. Esses 2% não vai mudar dessa composição de desenho. Agora, olha esse fenômeno. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que aconteceu, compreender agora e talvez projetar o que vão ser as eleições na terceira semana de outubro. Que é o seguinte, essa aqui é uma intenção de voto, é uma pesquisa de levantamento entre os eleitores na Argentina. Essa é de julho, do mês de julho. O Javier Milley, que terminou com 30%, então, das urnas dos votos, praticamente todas as urnas apuradas, o dado concreto, ele aparecia com 19%. Isso não é margem de erro, não é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. A diferença é de 11 pontos percentuais. Então, a pesquisa de julho, um pouco mês antes da eleição, não havia previsto esse crescimento de Javier Milley, esse ultraliberalista. Os outros dados estão relativamente alinhados. A gente sabia já, havia então uma indicação, que a Patrícia Boretti seria escolhida dessa coalizão de centro-direita e que a centro-direita teria aí na casa dos 30% dos votos e a situação, né, o partido governista, um pouquinho acima de um quarto dos votos dos 25%, alguma coisa nessa casa. Este dado aqui é fundamental para a gente entender o que vai ser a busca pelos indecisos, para aqueles que disseram que não votariam. Aqui a gente está falando de 5,4%, 9%, 19%. É uma parcela muito significativa. Se aqui nessa conta ele empatava com Javier Milley, a gente está falando aqui de uma força muito importante, porque daqui a pouco nós vamos ter três candidatos majoritários, dos três, dois que vão cabeça a cabeça provavelmente para um segundo turno e os indecisos podem ser aí o fiel da balança. Vindo para cá, eu falei das pesquisas de julho, em junho, Javier Milley, que terminou com 30%, sequer chegava perto dos 20%. Então as pesquisas de opinião ficaram muito aquém da realidade que nós vimos dessa parte de extrema-direita ou ultraliberalista, chamemos assim. Vamos conhecer melhor esse personagem? Ele tem 60 itens e ele fala aí, inclusive de um enxugamento de Estado, querendo cortar coisas que estão em cláusulas pétreas da Constituição. Já a candidata aí de centro-direita fala de reforma trabalhista, ela que foi ministra de Estado do governo Macri na área de segurança, algo que vai ser muito importante na campanha também. Perfeito, valeu, Favale.